Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo e já se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. Quase dois meses após a morte da menina Isabela Dourado de Oliveira, o caso ganha novos desdobramentos. Antes de se mudar para Brasília com a mãe, a menina teria passado por situações de maus tratos nas cidades onde morou, no Rio Grande do Sul. Documentos da Justiça Gaúcha mostram denúncias contra a mãe de Isabela, que a acusavam de atrasar a aplicação de vacinas e levar a menina para encontros sexuais. Isabela morreu em 5 de fevereiro deste ano, seis meses depois de chegar no Distrito Federal. Ela sofreu uma parada cardíaca ao supostamente sofrer uma violência sexual e acabou não resistindo. O padrasto homem com quem a mãe, da menor, vivia em Brasília, identificado como Igor Fernandes Pereira Aires, está preso desde o dia do ocorrido. Porém, o caso da Isabela junto à Justiça começa meses antes. Em junho do ano passado, o Conselho Tutelar de Soledade Rio Grande do Sul encaminhou um relatório ao Ministério Público do Estado, MPRS, reportando a possível situação de risco e vulnerabilidade envolvendo a menor Isabela. De acordo com o processo, a menina estaria sendo negligenciada pela mãe, sendo o pai conivente com a situação. O documento dizia, o núcleo familiar vinha sendo acompanhado e orientado pelo órgão, que advertiu a genitora de outras oportunidades quando aos cuidados básicos com a saúde e higiene da infante e a organização de sua moradia. A genitora, contudo, negou-se a seguir as orientações e continuava negligente nos cuidados com a descendente, situação que pode ser comprovada através de visita domiciliar, quando observou-se que a residência se encontrava completamente suja e insalubre. Em outro comunicado encaminhado à Justiça, o Conselho Tutelar afirmou que Isabela estava com vacinas atrasadas. O órgão também frisa que recebeu denúncias de que a mãe levava a menor para locais onde consumia álcool e também se encontrava com homens, levando então Isabela consigo para a casa de terceiros e que ela estaria presenciando relações da mãe com pessoas de índole duvidosa. Então, nesse segundo documento, dizia o seguinte, orientamos diversas vezes a família referente à negligência com a menor. No entanto, a genitora não aceita as orientações e não muda o seu jeito. Sem contar que temos várias denúncias de que a mulher vai para conveniências durante a noite, faz uso de álcool e leva a Isabela junto. Também recebemos denúncias de que a genitora vai para encontros e leva a menor para a casa de terceiros. Diante desse cenário, o Conselho Tutelar retirou Isabela do convívio com os pais e a entregou para a avó paterna. Apesar da medida, no final do mês de junho do ano passado, a mãe de Isabela fugiu com ela. Segundo o comunicado feito pelo Conselho Tutelar, a mãe da menina chegou a agredir a avó paterna. Então, no documento do Conselho, foi escrito o seguinte, Este conselho teme pela integridade física e mental da menor. Pedimos busca e apreensão dela para, posterior, fazermos acolhimento institucional para a garantia de direitos da criança, pois a mesma está com seus direitos violados e em risco eminente. Foi o que disse o comunicado. A avó chegou a registrar um boletim de ocorrência contra a mãe da Isabela na 24ª Delegacia de Polícia Regional de Soledade. A justiça, por meio da comarca de Soledade, chegou a determinar que Isabela fosse acolhida a um abrigo. Porém, a mãe e a menina demoraram a serem encontradas. As duas chegaram a morar em Porto Alegre e foram localizadas na região em 5 de agosto do ano passado, quando um oficial de justiça intimou a mãe de Isabela para que ela entregasse a menor ao conselho tutelar. Em 29 de agosto, a avó paterna, que ficou em soledade, entrou com um pedido na justiça para que se tornasse parte no processo de acolhimento de Isabela, já que não conseguia fazer contato com a neta há muito tempo. Em 31 de agosto, a justiça de Porto Alegre determinou que o conselho tutelar visitasse a menina e enviasse um relatório. Em 13 de outubro, os conselheiros informaram que Isabela e a mãe não moravam mais em Porto Alegre e não foram encontradas. De acordo com as informações dos investigadores da Polícia Federal do Distrito Federal, PCDF, Isabela e a mãe chegaram em Brasília em agosto do ano passado. Porém, a Justiça do Rio Grande do Sul, onde tramitava o processo de acolhimento de Isabela, só soube da localização da menor em novembro do ano passado. Com a nova mudança, a ação envolvendo a situação de Isabela foi enviada para a Justiça do Distrito Federal. A primeira vara da infância e da juventude do Distrito Federal recebeu os autos em dezembro do ano passado. Em fevereiro deste ano, o Conselho Tutelar de Itaguatinga foi oficiado para acompanhar o núcleo familiar de Isabela. Porém, Isabela morreu três dias depois. Em 5 de fevereiro, a Polícia Militar do DF foi acionada pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. Os socorristas chegaram ao local e constataram o óbito da menor. Durante o atendimento, um dos médicos informou aos policiais que a menor apresentava sinais de abuso e violência. A mãe da menor contou à polícia que saiu para trabalhar e a filha ficou sozinha com seu companheiro no apartamento. Por volta das nove horas da manhã, a mulher diz ter recebido uma ligação do namorado, identificado como Igor Fernandes, dizendo que a menor estaria convulsionando e não reagia aos estímulos. Após diligências e conversas com testemunhas, os militares prenderam e conduziram Igor à segunda vara da criança. Em Itaguatinga Sul, ele responderá por os delitos de estupro e resultado morte. A defesa da família do pai de Isabela pretende pedir que a mãe também seja investigada pela morte da filha. Porém, até o momento, o pedido não foi protocolado junto à justiça do Distrito Federal. Com certeza, essa mãe, totalmente negligente, inclusive por ter sequestrado a filha dos braços da avó onde ela estava sendo bem acolhida, tem que responder também por esse terrível caso de homicídio. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, que eu quero saber, e também se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!